MÚSICA 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 Aplausos Alô torcida coral, venho aqui convidar vocês para neste domingo estar prestigiando a equipe 17 da nossa base aqui, que vai estar estreando na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então precisamos de vocês também, não só nossos profissionais como a nossa base, para estar incentivando e valorizando ainda mais a nossa base para que possamos ter mais jogadores ainda no profissional. Então conto com vocês e estamos aqui no domingo no Arruda para estar apoiando a nossa garotada. Valeu!